E nesta edição do giro mensal do canal Flog Rock, você vai ver os principais lançamentos que ocorreram no mês de abril. Vamos falar também das principais notícias do mundo do rock e metal, como o cancelamento do Megadeth no Rock in Rio, a possível volta da carreira solo de Bruce Dickinson e mais um capítulo da treta entre Angra e Edu Falasque. Além dos lançamentos de Shaman, Hammerstein, Paparote e entre outros mais, provando que o rock não morreu. Tudo isso logo mais depois da vinheta. Edu Falasque anuncia uma turnê onde ele vai tocar os álbuns Vera Cruz e Rebirth do Angra. Sim, ele era vocalista do Angra e também vai homenagear o álbum Rebirth. Lembrando que o próprio Angra também anunciou a sua turnê em comemoração dos 20 anos do Rebirth. Então vai ser os dois meio que disputando as atenções dos fãs. Só pra contextualizar, o Rebirth é um dos melhores discos do metal lançado em 2001. Pelo próprio Angra e na época o Edu Falasque era o vocalista. Após tretas e histórias mal contadas, Edu e Angra não têm mais uma relação amistosa e anunciaram as turnês de homenagem do mesmo disco. E aí o que vocês acham? Será que eles vão dividir os fãs ou todos irão assistir ambos os shows? Na minha opinião, eles tinham que fazer as pazes e fazer uma turnê conjunta. Todo mundo sairia ganhando. Eu não sei o que aconteceu de fato com essa treta toda, mas... Bom, paz e amor, né? E o Megadeth, que teve seu show cancelado no Rock in Rio desse ano, uma das principais atrações do festival no dia do Heavy Metal, não virá mais. Segundo informações que rondaram após o anúncio, o cancelamento foi que o Dave Mustaine não se vacinou contra a Covid, algo que foi desmentido recentemente pelo guitarrista Kiko Loureiro, que deu a entender que Dave Mustaine se vacinou, tanto que se não fosse isso a banda não faria shows em território americano, já que lá as exigências são bem maiores que no Brasil. E o motivo do cancelamento simplesmente foi por conflito de agenda. Pois entre os meses de agosto a outubro de 2022, o Megadeth vai excursionar pelos Estados Unidos, abrindo os shows da banda Five Thing Dark Punk, e eles preferiam permanecer na terra do Tio Sam. E sobre o substituto do Megadeth, até o momento da gravação desse vídeo, não temos nenhuma confirmação. Então, comente neste vídeo quem você acha que seria um bom substituto para o Megadeth. Lembrando que atualmente no palco mundo, no dia do Heavy Metal, temos a banda brasileira Sepultura, que é o Arroz de Festa, o debutante Dream Theater, e mais uma vez o Iron Maiden, para encerrar a noite. E por falar em Iron Maiden, a banda anunciou sua agenda de shows no Brasil entre os dias 27 de agosto a 4 de setembro, aproveitando sua vinda para o Rock in Rio. Vale destacar sua ida para a cidade de Ribeirão Preto Interior de São Paulo. Isso mesmo, além de tocar nas capitais de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, Ribeirão Preto foi uma surpresa nesse anúncio. E o que não é surpresa é o preço absurdo dos ingressos, é claro, e a indisponibilidade nas vendas, que dá para suspeitar que é por causa da máfia dos cambistas. Bom, já que falamos de Iron Maiden, que essa banda dá muita audiência para o canal, é com muita alegria que tivemos o anúncio de que Bruce Dixon e o guitarrista e produtor Roy Z estão em estúdio para a gravação de um novo disco. Então, será que vem a retomada da carreira solo de Bruce Dixon, que é muito boa por sinal? Eu faço até outra pergunta, será que Adrian Smith estará envolvido nesse projeto? Enfim, fica essas questões para os próximos capítulos. Ah, e só uma coisa, caso você não conheça a discografia ou a carreira solo de Bruce Dixon, fizemos uma tier list da discografia e contamos um pouquinho da história do Bruce Dixon. Vale a pena conferir, vou deixar o card aqui no vídeo. E claro, se você chegou até aqui, peço para se inscrever no canal, caso não é inscrito. Ative o sino para não perder os próximos vídeos e ajude a gente a atingir a meta de 30 mil inscritos. Conto com a sua ajuda para espalhar a santa palavra do rock. E por falar em espalhar, vou passar a palavra para o Douglas Pinheiro, que está sempre por dentro dos últimos lançamentos. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro E este é o quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Canal Vlog Rock rumo aos 30 mil inscritos. E o mês de abril começa com um dos discos mais esperados do ano, é o Michel Gart, com o álbum Imutable. Excelente trabalho e muito esperado pelos fãs. E para quem curte aquele Heavy Metal clássico, o Satã, está lançando o seu novo trabalho, o excelente Earth Infernal. E para os amantes de Trash Metal, o Destructor está lançando o seu novo trabalho de estúdio, Diabolical. Dessa vez, o Destructor vem como um quarteto e traz apenas o vocalista Shimeer como o único membro original da banda. É o Destructor com uma nova formação e um excelente disco, que na minha opinião é melhor que os dois discos anteriores. E este novo trabalho vem alcançando números nunca alcançados antes na carreira do Destructor. E o Inglourious está lançando o CD e DVD Live at the Phoenix para quem curte o som do Inglourious, que vale a pena ter e ouvir. E para os amantes da MTV, o Papa Rush, alguém lembra? Sim, eles continuam na ativa. E Ego Trip é o novo trabalho da banda. Claro que a sonoridade não se remete aos discos do passado, aquelas músicas clássicas, aqueles clipes que passavam na MTV. A sonoridade é um pouco moderna, até mesmo pop, mas a banda continua mais na ativa do que nunca. E o Rexel Ridipil lança o seu novo trabalho, Lost, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo, enfim. Para quem curte os últimos trabalhos de Rexel Ridipil, este novo disco é mais uma dose daquele Hardcore Heavy de muita qualidade. E a lendária e clássica banda Nazaré está lançando o seu 25º trabalho de estúdio, o segundo com Carl Sentense nos vocais. É o excelente trabalho Sir Ving Ving, The Law. Eu particularmente gostei desse disco e achei até melhor que o disco anterior. Claro que não devemos comparar com o Nazaré, clássico das antigas, mas o Nazaré da atualidade, que mantém apenas o baixista Peter Agnew como único membro original e da formação clássica na banda, vale a pena apoiarmos e conferimos este novo trabalho que está excelente. Sem comparações, Nazaré continua mandando muito bem. E o nosso arroz de festa europeu está lançando um disco de covers. Ele mesmo, Rony Romero, O Homem Não Para, um excelente disco de covers que é o primeiro de sua carreira solo. É o disco Rise Ant on Radio. E para quem curte um heavy metal bem trabalhado e bem executado, a banda canadense Skullfist está lançando o seu quarto trabalho de estúdio, o excelente band Winful. Vale a pena ouvir. E o ex-vocalista do Acept, o do Diego Schneider, está lançando o seu primeiro disco de covers. É o disco My Way. E um curioso disco de covers. São 17 covers e temos covers do Queen, Tina Turner, Frank Sinatra, Motorhead, Raybon, Rolling Stones, Led Zeppelin e dentre outros mais. Bem curioso este trabalho do Udo. Enfim, temos excelentes covers na voz do baixinho que não para de lançar discos. E o guitarrista do Metallica, Kiki Remmant, está lançando o seu primeiro EP solo. E para os amantes de Rádio Rock, o Crash Die está lançando o seu novo trabalho. É o ótimo álbum automaton. E para os fãs de metal industrial, o Rammstein está lançando o seu novo trabalho. O anterior agradou bastante os fãs. E este novo trabalho continua agradando é o álbum o álbum Zente. A banda inglesa Thunder, que chegou a abrir shows para o Iron Maiden na turnê do Fear of the Dark em 1992, continua mais nativa do que nunca e está lançando o seu novo trabalho. É o excelente do Pine Nine. The Troops of Dawn Antichrist Rebound É a banda que traz o ex-guitarrista do Sepultura Jairo Tormento. Ele mesmo que teve uma passagem pelo The Mist e no Sepultura ele gravou o clássico bestial Devastation. E nesse disco do The Troops of Dawn nós temos aquela pegada da linha do Sepultura no início de carreira sem sombra de dúvida um dos grandes destaques de 2022 a banda já havia chamado bastante atenção em seus dois EPs e agora com seu álbum de estreia vem mandando muito bem. E um dos discos mais esperados do ano principalmente para os fãs do Xamã Rescui é o novo trabalho da banda e claro esse disco é um misto de homenagens todo mundo sabe que esse disco poderia ter sido com o André Matos infelizmente veio a falecer em 2019 mas a banda tinha planos para ter um disco de inéditas com ele nos vocais porém após seu falecimento a Lírio Neto assumiu os vocais da banda do Xamã e na minha opinião foi um vocalista à altura a Lírio Neto manda muito bem nos vocais e claro que ele provou isso ao vivo porque não é fácil substituir além da André Matos mas o Xamã conseguiu entregar um excelente disco se em 2021 Edu Falaski entregou o excelente Veracruz em 2022 o Xamã entregou um excelente trabalho o disco é sensacional então é isso galera esse foi mais uma edição do Giro Mensal focado no mês de abril bom caso a gente esqueceu de falar de algum lançamento de alguma banda deixa aí nos comentários por gentileza que assim no próximo vídeo faremos uma retratação beleza? novamente quero reforçar a todos a se inscrever no canal e ajudar a gente a atingir os 30 mil inscritos e também será um incentivo para continuarmos a espalhar a santa palavra do rock além de notícias lançamentos que no caso é este vídeo falamos de biografias curiosidades listas e álbuns de diversas bandas e diversos estilos então inscreva-se no canal ativa o sino para você não perder nada beleza? estamos com a missão de fazer vídeos semanais e quem sabe no futuro fazer dois vídeos semanais e com a sua inscrição isso vai ser um baita incentivo bom eu Pablo Sato vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado até a próxima falou e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto